figurou uma plantação de bananeiras no seu sonho no card deste vídeo eu tenho uma playlist sonhos com banana dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber o internauta perguntou nos comentários o que significa sonhar com plantação de bananeiras se você sonhou nesse sentido preste atenção às emoções e os sentimentos porque são elementos que determinam o enunciado de um sonho quem produz o sonho é a parte subconsciente da sua psique que é ultrapoderosa traz a mensagem na versão de sonho vem ali codificado na linguagem arquetípica justamente para não bater de frente com a opinião da parte consciente da psique do sonhador respeitando sempre o arbítrio cada um faz da sua vida aquilo que bem entender aqui na terceira dimensão aqui no planeta terra e o subconsciente produz o sonho na linguagem codificada justamente para dar margem aí para os raciocínios que você quiser processar na sua mente mas de uma forma resumida eu diria que visualizar uma plantação de bananeiras em bom estado com sentimentos e emoções positivas pode estar alertando o sonhador para não se apegar e também dar vazão a sentimentos e emoções quem tem segurança emocional tem grande chance de assertividade naquilo que faz porque não rotula coisas e pessoas e espíritos existem pessoas que são muito negativas e elas acabam imprimindo um timbre negativo em tudo o que vem justamente porque observaram em algum momento algo que não foi positivo é muito importante entender que o processo de renovação deve ser constante e quando você consegue dar escoamento para coisas negativas como sentimentos negativos, emoções negativas você tem o seu astral purificado e renovado você terá um magnetismo mais propenso a atrair aquilo que você julga ser o bom o bem e o belo para a sua vida se você for uma pessoa paciente uma pessoa e comedida nos seus atos e não mantendo nenhum tipo de preconceito sempre observando novas e positivas crenças na sua vida o desapego também pode proporcionar crescimento para você as bananeiras em sonhos elas podem representar prosperidade e abundância crescimento pessoal do sonhador mas desde que ele trabalhe bem sentimentos e emoções por quê? porque a bananeira é uma planta que ela é vigorosa e produtiva num solo que mantenha a umidade mas que tenha vazão não no solo encharcado solo úmido é uma coisa e solo encharcado é outra então você precisa sim trabalhar sentimentos e emoções você precisa saber processar adequadamente esse potencial divino no seu mental mas você não pode se sobrecarregar é preciso esquecer velhas coisas para dar margem a coisas progressivas vindoras aquilo que você julga ser o ideal para você agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto porque quando você vem para o meu canal o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado porque o escopo do meu trabalho prospecta bem para todos o amor cristão que desconhece limites e fronteiras então somente por esse poder de empatia cristã divina você sai do meu canal poderoso preparado como um cavalo de corrida para vencer pode ter certeza visualizar uma plantação de bananeiras em sonho com sentimentos e emoções agradáveis onde a plantação está em bom estado você gosta daquilo que você vê pode pressupor ali um equilíbrio entre razão e emoção para que você alcance o sucesso que busca na vida obrigado por seu like se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir porque quem me segue segue o bem e bote um sorriso largo no seu rosto porque se você chegou no meu canal prova que você, vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos tchau tchau e aí tchau Obrigado.